Você sabe qual é a rua mais antiga do Rio de Janeiro? Ela surgiu em meados de 1500 e com certeza você já ouviu falar. Vem comigo que eu te conto. A primeira rua do Rio de Janeiro surgiu logo após a chegada dos colonizadores da cidade e ficava junto à Igreja da Misericórdia, no centro. Ali funcionou a primeira alfândega, se instalou a cadeia pública e estava situado o Tribunal da Relação, que foi responsável séculos mais tarde por sentenciar Tiradentes à morte. No início da história da cidade, a população conhecia uma rua pelo nome de seu morador mais ilustre ou então por algum traço distintivo do local, como uma igreja. E foi assim que no início a rua foi chamada de Rua da Misericórdia, por conta da igreja ali situada. Anos mais tarde, a Rua da Misericórdia foi estendida. Passou a se chamar Rua Direita e fazia ligação entre dois pontos muito importantes da cidade naquela época, o Morro do Castelo e o Morro do São Bento. Até que em 1870 recebeu o nome de 1º de Março. E se você acha que esse nome vem por causa da data da fundação da cidade, você está muito enganado. No dia 15 de Março de 1870, um navio inglês chegou de Montevidéu com a notícia de que a guerra de cinco anos contra o Paraguai tinha terminado no primeiro dia daquele mês. Mas e aí?